Então pessoal, fazer um vídeo aí mais na frente, acho que eu tenho alguma coisa pra mostrar pra vocês aí, ó, apontando aí em cima lá, ó, 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 tá no muro, ó, ó, né, nego, nós passando aqui perdido, eu falo perdido porque eu nunca passei no lugar, ó, eu nunca passei aqui, tá gente, ó, BR 576, quilômetro 71, no sentido 13 metros dentro de São Paulo, né, mas aqui é Paraná. Bom pessoal, nem toda cidade tem nome assim não, tá, você aqui quer trabalho de motorista, mas pensando que tem toda cidade tem nome não, tá, tá pirata, tá pirata, quem sabe ler melhor o nome aí, fala, tá pirata, tá pirata, tá pirata, tem construção, tá pirata. Aí, ó, tem cidade tem informações boas, tá vendo? Cidade Gaúcha, Nova Olímpica, na direita, né, Santa Mônica, onde nós vai, né. Aí, ó, tem cidade que tem informação boa, mas tem umas aí que eu falo a verdade. que tem pessoas que tem um bando, né, né, tem doeta forma boa, né, não. Que tem que o senhor, a gente que tem conheça na igreja, ó, tem coisa boa, né, 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 né. Então, a gente que tem um coro a gente que tem uma ronda, né, tá pirata, né, né, né. Que tem uma ronda, né, 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 né. E aí na cidade, pessoal, tem que apertar uma televisão que tem, às vezes, tem que colocar o GPS, senão você não pode, a informação é pouca, né? A cidade é bonitinha, tá vendo aí, ó? Uma cidadinha bonitinha, não é muito grande não, tá? Gerdão do Mênis, se inscreve. Engraçado, né? Até aqui é fresco, porque as árvores estão tudo verdes, né? Ô câmera, fica quietinha aí. Agora acabando a cidade, a direita que tem uma quadra e as esquerdas mais ou menos duas quadras, pra você ver o tamanho da cidade e como é que a cidade é, né? Parabéns pro prefeito aí, eu não sei se tem prefeito aqui, né? Mas tá bonitinha, boa comunidade que cuida também, né? Bonita aí, bonita mesmo. É pequena, não é bonita. Não adianta nada ter uma cidade grande, cheia de buraco, cheia de lixo, né? Ó o leiteiro, o caminhãozinho tá bonito, tá? O caminhãozinho ali tá bonito, o caminhãozinho puja leite. Parece que não roda nem no barro, tão bonitinho que dá. Vai entrar na cidade. Rapaz, eu vejo esse barrinho vermelho lá de cima, lá antes de chegar aqui. Achei que era estrada de lixão, falei, agora tô na roça. Agora tô na roça, ó, fábrica de tronco de boi, balanço, pesava boi, né? Maravilha, graças a Deus. Cidade gaúcha, a mão dão se é no ar. Ó é. Lá vai nós. Bom pessoal aí, inscreve no canal aí, compartilha, comenta os vídeos aí. Eu não tenho vídeo direta ou não, né? Mas sempre quando eu tenho, eu tô colocando aí. Inscreve no canal aí. Você não paga nada, é de graça. É só inscrever, curtir, compartilhar. Ajuda qualquer canal. Eu mesmo quando vejo no canal aí, no YouTube aí, eu me inscrevo lá. Pra ajudar a pessoa. É bom ajudar um outro, né? Dá meu like lá. Gostei do jeito lá, no vídeo, eu tô dando like, me inscrevendo, né? É. Às vezes eu assisto até metade do vídeo, às vezes a matéria não tá boa pra mim, eu deixo lá rodando lá, com a super alguma coisa, né? Vou fazer na frente, deixo rodando, acabou o vídeo, acabou. Não vai rodar mais mesmo, deixo rodando. Já ajudei a pessoa, já, né? Cada um pede ajuda, então vamos ajudar quem pede. Paraná, lá vai nós. Ó, valeu, grande abraço. Fique com Deus aí.